Aô, espaçosa demais! É sucesso? Vai lá, sua toca! Ai, meu chapéu! Quando você chegou, já tinha muita gente pular Acho que tá dando um trabalhão pra organizar E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar, não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amigo e do pará lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser nascer tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser nascer tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, ai, que espaçosa demais E o coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro Tá chegando em vez de bagunçar, não aperta o povo não Tem mais gente no meu coração, mamãe tá num cantinho, papai apertadinho Tenha me vindo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda, tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita, já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda, tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita, já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais